Um aniversário com protesto em vez de parabéns e sem o aniversariante. A obra do metrô de Salvador completa 12 anos sem que os trens, que até já foram comprados, tenham saído do lugar. O projeto inicial previu uma linha de 12 quilômetros, construída em três anos por 500 milhões de reais. Mas depois de sucessivas interrupções e irregularidades, o trecho foi reduzido à metade e já foi gasto bem mais do que previa o orçamento inicial, cerca de 700 milhões. Nós estamos há 12 anos tentando concluir isso aí que nós estamos vendo e que não sai do lugar. É uma vergonha para o poder público. Agora, 240 operários trabalham para que o trem esteja nos trilhos até o fim do ano. Pelo menos é o que promete a Prefeitura. Mesmo com todo o contratempo e os atrasos do primeiro trecho, o governo da Bahia anunciou que vai começar a construir uma segunda etapa de 22 quilômetros numa das principais avenidas de Salvador, que liga o aeroporto ao centro da cidade. E a intenção é pôr o metrô nos trilhos até junho de 2014, a ponto de atender o público da Copa do Mundo. O projeto é uma parceria público-privada, deve consumir 2 bilhões e 400 milhões de reais e inclui também a ampliação de avenidas que vão escoar o movimento do metrô. Apesar do tempo curto, quem promete a obra garante que é possível. Dividindo a obra em 4 ou 5 lotes de 4 quilômetros cada um. Porque todo mundo acha que é possível fazer 4 quilômetros em 2 anos. É isso que nós vamos fazer. O engenheiro que estuda a mobilidade urbana diz que Salvador está atrasada demais e com ou sem Copa não tem escapatória. Mesmo se o custo for um pouco alto a curto prazo, a longo prazo, o benefício vai ser muito grande. E aí Obrigado.